Música E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula do sistema nervoso. Hoje falando das cisternas desse sistema. Se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Na aula passada a gente viu o sistema do líquido cefalo raquídeo e onde passa na corrente dos ventrículos. Agora a gente vai ver praticamente uma continuação, porque a gente vai falar das cisternas, uma continuação daquele espaço subaracnoide que a gente viu na aula passada. Qual a importância dessas cisternas? Por ela também passa esse líquido cefalo raquídeo. E ela tem ali suas importâncias, porque ali tem algumas estruturas como artérias e nervos que são extremamente importantes nesse sistema nervoso. Que agora a gente vai compreender. Falando das mais importantes, a gente pode destacar aqui a cisterna magna, que é a maior cisterna desse conjunto da cisterna subaracnoide. Ela está ali entre o cerebelo e o bulbo, ou seja, anterior ao cerebelo e posterior a essa parte da ponte, que é o bulbo. Ela se comunica com o quarto ventrículo e com a outra cisterna chamada ponto cerebelar. Por um forame, que a gente viu já no sistema ventricular, o forame de mangende ou o forame de luzca. Outra cisterna é o ponto cerebelar, que está à frente à ponte, em uma região chamada basilar, que também contém ali a artéria basilar e o nervo abducente, que é o sexto par cranial. Indo para outra cisterna, está ali a cisterna colicular, que é posterior ao mesencefalo. E ali passa a veia cerebral magna. Continuando com essa parte das cisternas, a gente pode destacar a cisterna quiasmática, que tem extrema importância porque está seca o quiasma óptico, que mais à frente, nas outras aulas, a gente vai ver na formação da visão qual é a sua importância. E ela está localizada em uma estrutura anatômica muito conhecida, que é a cela turca, que se comunica com a cisterna interperduncular. Indo para outra cisterna, a cisterna cerebelo-bulbar lateral, ela está ali lateral e anterior ao bulbo, e possui a presença da artéria vertebral. Indo para outra cisterna, tem aqui a cisterna interperduncular, que vai estar ali entre os pendúnculos cerebrais, como você pode ver na imagem. Passa um nervo muito importante também para a visão, para a locomoção ali do globo ocular, que é o nervo óculomotor. Indo para a cisterna lumbar, que é uma continuação ali do espaço subaracnoideu, já indo para a medula espinal, que é a cisterna lumbar, que também passa esse líquido cefalorraquídeo. E uma importância aí, já clínica, é que ali se realiza a punção lumbar, onde o médico aplica ali aquela agulha para ver e testar o líquido que está ali presente. Normalmente se faz esse teste também ali na cisterna magna, porém, o mais comum é aqui na cisterna lumbar. Então, pessoal, a gente viu essa parte aí das cisternas presentes no sistema nervoso, que tem aí sua importância devido à presença de alguns nervos e artérias importantes, que mais à frente a gente vai compreender qual sua função. Então... E aí